Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A Associação São Miguel está trabalhando com um novo projeto de conscientização em TAPES. O projeto tem como objetivo ajudar os meninos de rua através do esporte. Quem puder colaborar com a doação de bolas de futebol de campo, entre em contato com a associação através do fone 3672 2795. A Associação São Miguel tem diversos projetos em prol da comunidade, oferecendo cursos gratuitos de músicas e brechós beneficentes que são realizados com a ajuda da população. Colabore você também com a associação. Sua ajuda é fundamental.